Olá, meus amigos do Supremo TV. Como vai? Meu nome é Gustavo Fareia e hoje eu estou aqui para trocar uma ideia rápida com você, com uma dica sobre o novo Código de Processo Civil. Como andam aí os seus estudos sobre o novo CPC? Está esperando o carnaval passar, o novo código entrar em vigor? Não dá para esperar não, hein? A concorrência já está aqui estudando. Então, a partir de 18 de março, com o novo CPC, várias novas normas, revisitações, dispositivos repaginados. E hoje eu trouxe aqui uma dica rápida para você sobre uma nova modalidade de intervenção de terceiros no nosso novo código, que é o chamado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Veja bem, pessoal. Hoje, o Código de Processo, ele traz aquelas conhecidas modalidades de intervenção de terceiros. assistência, oposição, nomeação à autoria, chamamento ao processo e denunciação da LIDE. O novo código, além de excluir algumas modalidades, ele inclui algumas novas. E uma dessas novas modalidades é esse Incidente de Desconsideração da PJ. Muito cuidado com ela. Isso é fatalmente matéria para as próximas provas. Você pode me acompanhar depois. Em reprise, artigo 133 a 137, você me assiste primeiro, leia esses artigos e depois me assiste de novo. Esses artigos vão dizer, pessoal, de uma situação, tratar de uma situação muito comum no dia a dia forense, onde, por exemplo, é demandada uma pessoa jurídica como ré, e na fase de cumprimento de sentença, essa pessoa jurídica não apresenta patrimônio suficiente para o pagamento da dívida. E ainda existem ali indícios do chamado abuso da personalidade jurídica. Porque na PJ houve um desvio de finalidade, ou então houve alguma confusão patrimonial da pessoa jurídica com o seu sócio. Muito comum, então, que hoje em dia se ataque, nesse caso, o patrimônio do sócio, fazendo a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, hoje, é muito comum que, pelo fato da empresa não ter patrimônio suficiente e, na visão do juiz, haver essa configuração de abuso de personalidade, sendo que, em alguns casos, nem é necessário isso, mas eu não quero entrar nesse aspecto de direito material, os sócios têm o seu patrimônio atacado, independentemente de qualquer oportunização de manifestação. Não se dá, muitas vezes, na prática, previamente ao sócio da pessoa jurídica, a oportunidade de se manifestar e tentar impedir os atos de expropriação patrimonial dele. Podendo, por exemplo, em defesa, alegar que não houve confusão patrimonial, que não houve desvio de finalidade, afastando, então, os requisitos legais da desconsideração. O novo Código não vê com bons olhos essa ideia. Partindo de um corolário de devido processo legal, o novo CPC entende que, sim, podemos atingir o patrimônio do sócio caso a pessoa jurídica tenha agido em desconformidade com o que determina a lei. Para isso, todavia, vamos processualizar essa intenção. E aí, então, ela cria esse procedimento do incidente de desconsideração da PJ, exigindo que, quando a parte interessada objetivar o atingimento do patrimônio do sócio, ela, então, requererá a instauração desse incidente. E, requerido esse incidente, pessoal, nesse nosso exemplo, que é o exemplo mais clássico, o sócio da pessoa jurídica, ele pode até ter o seu patrimônio atingido. Isso não é modificado. Só que, antes, ele tem que ser citado, citação do sócio, para se manifestar num prazo de 15 dias. Então, o Código processualiza a intenção do credor de atingir o patrimônio do sócio, determinando, então, a lei, que ele seja citado previamente, se manifeste ou não, o importante é a oportunidade, se manifeste ou não acerca do pedido do credor, dentro de um prazo de 15 dias. Vejam, nesse caso, pessoal, esse é o prazo padrão. Mas, se ele se manifesta ou não, e o juiz, então, após o estabelecimento do contraditório, ele entende, pela desconsideração da personalidade jurídica, ele, então, profere uma decisão, ele profere uma decisão, dizendo se será ou não admissível o atingimento do patrimônio do sócio, e lembrando que, contra essa decisão, por ser uma decisão interlocutória, a lei prevê o cabimento de agravo de instrumento. Então, matéria certa para as próximas provas, a instauração, o processamento, e as decisões que giram em torno da intenção de se desconsiderar a personalidade jurídica. Então, faça isso. Existem alguns elementos adicionais nos artigos 133 a 137, nos quais eu não toquei, por uma questão aqui de formatação desse nosso encontro. Leiam na íntegra todos esses artigos, e revejam esse nosso vídeo, para que, então, você internalize essas novidades, e também, acima de tudo, complemente o que eu estou te dizendo com alguns aspectos adicionais aqui dessa matéria, nesses nossos poucos artigos. Fechado? Um abraço a todos, bons estudos. Um abraço a todos, bons estudos.